Como você pode agregar valor nos seus serviços? É muito simples. Por exemplo, um médico, quando ele prescreve uma receita, o paciente vai lá na farmácia e compra o remédio prescrito. Aqui no Reino Unido e nos Estados Unidos, é possível legalmente um médico estar recomendando também a questão de suplementos, como colágeno, como proteínas, entre outros. E por que não você fazer isso aqui com os seus pacientes? Isso não é pensar em ganhar em cima dos seus clientes, mas sim por que não você está ganhando uma renda extra onde você possa estar recomendando aos seus clientes os melhores produtos do mercado e que são produtos que você ama. Você vai poder estar agregando valor aos seus pacientes e também podendo ajudá-los da melhor forma possível. Você não precisa ter estoque, porém, é sempre bom ter alguns produtos porque sempre tem aqueles pacientes ou clientes que gostam de estar levando na hora da visita. Existem três formas de ser clientes. Todo cliente tem 90 dias de garantia. Usando o código ARBON10, você tem 10% de desconto. Vantagens de ser cliente preferencial. O cliente pode ganhar 20% de desconto, delivery gratuitos, presentinhos e muito mais. E existem várias formas de você estar fazendo este negócio também. Investimento de somente 70 pounds para ter seu próprio website, dois aplicativos, descontos de 35% a 45%, treinamentos, mentoria, coaching e muito mais. Você ganha comissões de 15% a 35%, incentivos, promoções e muito, muito mais. Se você gostou do que você viu e ouviu, entre em contato com a pessoa que te enviou este vídeo.